Olá pessoal, bora pra décima e última questão feita pela VUNESP dessa prova, as anteriores. Agora sim, posso falar que a playlist tá completinha, é só clicar nessa letra aí que você vai ver as outras resoluções. E aí, o que você achou dessa prova? Curtiu? Ela foi bem elaborada, bem legal pela VUNESP e ela foi em 2020, antes dessa bagunça toda. Logo logo isso tudo acaba, viram outras provas, novas questões e continuem os seus estudos que eu tenho certeza que tudo isso vai ser legal, certo? O enunciado dessa questão tá aqui na descrição, até olhei pra baixo, tá na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas que tem bastante conteúdo legal. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações no sininho pra você receber toda vez que tiver vídeo novo. Não é só de live não, né? Tem que acompanhar as postagens aí do Matemadicas pra você conseguir estudar e acompanhar muitas questões boas e detonar nos seus concursos, certo? Então a questão vai ficar na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo, fechou? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Mais uma questão bem legal da VUNESP, né? De geometria, que não tem figuras geométricas. Quero aproveitar a lousa aqui com figuras geométricas, rabiscar a figura, mas não tá aparecendo, mas logo logo acontece. Então vamos já ler essa questão, tirar do português, passar pro matematiquês pra gente conseguir resolver, certo? Vamos separar aqui a questão dos nossos dados que a gente vai tirar dela e já ler o enunciado, fechou? Então vamos lá. Um reservatório de água tem a parte interna em formato de paralelepípedo reto retangular. É uma caixinha, tá? Altura de 1 metro, base retangular e capacidade para 5 mil litros de água, o que corresponde a 5 metros cúbicos. Ele nem precisava falar disso. Inclusive, esse dado aí é bem importante, mas como ele não precisava, porque isso é conversão de unidades, mas ele deu de bandeja, bora usar. Necessita-se construir outro reservatório no mesmo formato do reservatório descrito, com a mesma altura interna, mas com a área da base medindo 81 centésimos, vão até grifar isso aí, 81 centésimos, que pode ser que isso daí tenha derrubado muita gente... Na hora da prova. Voltando, mas com a área da base medindo 81 centésimos da área daquele reservatório, de modo que a maior aresta da base tenha o quíntuplo da medida da menor. Dessa forma, a medida da menor aresta da base do novo reservatório deverá ser... Depois do primeiro ponto começa uma confusão, então nós vamos ter dois reservatórios. Vamos desenhar isso, porque o mais importante é a gente entender o enunciado. Depois as continhas ficam fáceis. Então, nós vamos ter dois reservatórios. Será que eu vou conseguir desenhar esse negócio redondinho aqui? Redondinho não, né? Retinho. Eu acho que sim. Olha aí que beleza! Agora eu não vou mais desenhar, eu vou copiar. Copie e cola para baixo. Olha aí que coisa legal! Maravilhas a tecnologia! Fiquei até feliz aqui que eu consegui. O reservatório de água tem a parte interna de formato de paralelipípedo reto retangular. Então, internamente, é assim, como se tivesse isso daqui. Está vendo que aqui embaixo é um retângulo? Então, é um paralelipípedo reto, é uma caixinha, desse jeito aí que você está vendo. Vou apagar esse monte de negocinho, porque ficou bonito a minha imagem. A altura de 1 metro e base retangular, capacidade de 5.000 litros ou 5 metros cúbicos. Então, a altura é de 1 metro, a base é retangular, então a gente pode chamar esse lado de X, esse lado de Y, porque são duas medidas diferentes. Na verdade, eu vou ter que deixar aqui para você enxergar o retângulo que está aqui. Está vendo esse retângulo aqui? É isso aí. Então, esse lado é diferente disso. E aqui dentro tem 5.000 litros de água ou 5 metros cúbicos. Então, o volume disso aqui é 5.000 litros ou 5 metros cúbicos, que dá no mesmo. Continuando, porque agora que vem um enrosco, entre aspas, não é nada enroscado. Necessita-se construir outro reservatório. Então, esse segundo aqui que a gente viu. Então, vou colocar assim esse A. Esse aqui é o B. No mesmo formato do reservatório descrito, com a mesma altura interna. Então, se aqui é 1 metro, aqui também é 1 metro. Mas com a área da base medindo 81 centésimos. Então, a área da base, o que seria isso daqui? Mas, na verdade, é no de baixo. Então, vamos fazer isso daqui aqui embaixo também. Então, essa área da base aqui, que eu vou pintar de vermelho, isso aqui, é 81 centésimos do reservatório de cima. Aqui vale X, valeria X, e aqui valeria Y, porque ele deu outra nomenclatura. Então, vou pegar aqui que X vezes Y, aqui embaixo, é igual a 81 centésimos. Tá, mas aí você deve estar parou nesse 81 centésimos. Vamos ver quanto que vale 81 centésimos. Vai bem no português, bem literal mesmo. 81 centésimos é um número com vírgula. Mas pode ser que você se enrosque com esse número com vírgula? Então, vamos aqui comigo para você ver como é fácil esse 81 centésimos. Se você escrever 1 décimo, é 1 sobre 10. Se você escrever 1 centésimo, é 1 sobre 100. Então, se você escrever 81 centésimos, é 81 sobre 100. É esse raciocínio que você tinha que ter feito para não se perder. Que poderia ter sido uma pegadinha. Então, 81 centésimos é 81 sobre 100. Se você fizer essa continha, é 0,81. E o que significa esse 0,81? Que se a gente pegar a área da base do anterior, desse cara aqui, x vezes y, nesse cara aqui embaixo, vale x vezes y, vezes 0,81. Então, vamos escrever isso aqui. Então, x vezes y, lá de cima. Então, a área da base de cima, a área da base, é x vezes y. E a área da base aqui embaixo, vou até apagar isso aqui. A área da base daqui, o que seria? Vamos ver. Então, 0,81 desse cara anterior, x vezes y. Só que tem o seguinte. De modo que a maior aresta da base tenha o quíntuplo da medida da menor. Então, se a gente chamar essa de z, essa distância aqui de z, essa daqui tem 5z. E mais, se a gente pegar a área da base, é esse 5z vezes esse z. Que a base é isso daqui, a área da base. Então, igual a 5z vezes z. Beleza? Então, a gente tirou do português, passou para o matematicês. Vamos voltar no enunciado e ver se está de acordo com o que a gente entendeu e o que a gente escreveu aqui embaixo. Então, vamos lá. Um reservatório. Vou mudar de caneta para rabiscar e depois apagar tudo. Um reservatório de água. Tem a parte interna em formato de paralelepípedo reto retangular. Está aqui. É uma caixinha. Já tinha desenhado. Beleza? A altura de 1 metro. Está aqui. Base retangular. Isso aqui é um retângulo. Retângulo. E capacidade para 5.000 litros de água, o que corresponde a 5 metros cúbicos. Está aqui anotadinho. Necessita-se construir outro reservatório, que está aqui embaixo, no mesmo formato do reservatório descrito, com a mesma altura interna. Então, se aqui é 1 metro, aqui também é 1 metro. Continuando. Mas com a área da base medindo 81 centésimos da área daquele reservatório. Então, a área da base, que é x vezes y, que está aqui. Aqui, nesse cara aqui embaixo, ela é 81 centésimos dessa daqui. Então, fica x vezes y, vezes 81, que está aqui. Fechou? Vou apagar toda essa bagunça aqui para ficar bem limpo para você. De modo que a maior aresta da base tem o quíntuplo da medida da menor. Então, se a gente chamou aqui de z, que essa é a menorzinha, essa daqui é 5z, 5 vezes a menor. Se a gente multiplicar esse lado, vezes esse lado, é essa área desse retângulo aqui embaixo, que é a área da base, que é a mesma área dessa daqui, que é 81 centésimos. Pode ser que você tenha se perdido em algumas partes de geometria. Se você se perdeu nisso, tem um curso de matemática básica. É só clicar aqui nessa letra aí, que tem essa parte de geometria, que pode te ajudar bastante a não ficar perdido. Mas o enunciado aí está decifrado. Agora, vamos descobrir e ver qual que é a pergunta do problema. A pergunta do problema, vamos aqui, pintar numa cor bonita, vermelha, e vamos pegar um grifo a texto aqui. Dessa forma, a medida da menor aresta da base do novo reservatório deverá ser d. Então, ele quer isso aqui. Quanto vale essa letra z aqui no final de tudo? A letra z, que é a pergunta do problema. Então, está aqui. Essa é a pergunta do problema. Bom, para a gente descobrir essa letra z, a gente teria que descobrir x e y, depois esse z. Muita calma, que a gente vai fazer o seguinte. A gente pegando o volume dessa figura, então vou passar um traço aqui e escrever lá em cima. O volume do a aí, o volume total, ele disse para a gente 5.000 litros ou 5 metros cúbicos. Vamos trabalhar em metros cúbicos, porque no final a gente quer quanto vale essa letra z. E isso aqui está em metro ou centímetro, beleza? Então, vamos trabalhar com metro cúbico, que já vai sair uma medida. Se a gente quisesse em volume, trabalharia em litro. Então, beleza. Mas esse volume total é só a gente multiplicar x vezes y, vezes esse 1. Então, o volume total é x vezes y, vezes esse 1, que vai dar 5. x vezes y é x vezes y, igual a 5. Mas esse 5 aqui é igual a x vezes y? E onde a gente tem esse x vezes y? A gente tem aqui. Então, vamos substituir aqui. Então, vamos fazer isso lá no B. Essa equação é 0,81 ou 81 centésimos da área da base, que é x vezes y, que coincidentemente a gente pegou ele aqui, que é igual a 5z vezes z. Vamos substituir 0,81, x vezes y, isso aqui vale 5. Então, vou até anotar de outra cor que isso aqui vale 5, x vezes y. A gente não consegue saber quanto vale x e quanto vale y, mas a gente sabe quanto que é essa multiplicação. Igual a 5z vezes z. Vamos inverter isso aqui. Esse cara vai passar para lá, vamos só fazer assim, inverter isso aí, porque a igualdade é um espelho. Então, vai ficar assim, 5z vezes z igual a 0,81 vezes 5. Eu não vou fazer essa conta de 0,81 vezes 5, mesmo que dê vontade. Por quê? Você vai entender agora. 5z vezes z vai dar 5z² igual a 0,81 vezes 5. Segura o lápis aí, segura a conta. Eu sei que você sabe fazer, mas aguenta aí, que olha a simplificação fazendo efeito aí. Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, z² igual a 0,81 vezes 5, dividido por 5 que esse cara que estava multiplicando. E passou dividindo. E olha aí o que você faz agora. Você vem, corta esse 5 e corta esse 5. Se você tivesse feito essa conta aqui, você teria feito à toa, porque você multiplicou por 5, depois você ia dividir por 5. Mas, claro, se você não enxergou isso, não tem problema, o resultado final vai ser sempre o mesmo. z² no final de tudo é igual a 0,81. Passando esse quadrado como forma de raiz quadrada, raiz quadrada de 0,81. E aí você fala, poxa, não sei fazer isso. Tá, mas se você lembrar do que o enunciado deu para a gente, lembra aquela ideia que todo mundo fala, os professores falam, eu falo, que o enunciado às vezes dá a resposta do problema? Olha aqui, 0,81 não é 81 centésimos? Raiz disso tudo? Uma propriedade de raiz. Você sabe quanto é a raiz quadrada de 81? Quanto vale? É 9. Você sabe quanto vale a raiz quadrada de 100? É 10. E isso aqui, 9 décimos, 9 décimos significa que é 0,9. 0,9 o quê? Se a gente está trabalhando com isso aqui em metros cúbicos, que é esse cara aqui, então é 0,9 metro. 0,9 metro, fazendo a conversão, é 90 centímetros. Finalmente, a gente chega no resultado de 90 centímetros e 90 centímetros está na alternativa D, certo? Bom, mas pode ser que nessa conversão de metro aqui você tenha se perdido, então é só lembrar daquela reta, né? Quilo, hecto, deca, padrão, desce, centi e mili. Nós estamos no metro e nós vamos para o centímetro. E vamos para os centímetros. Nós andamos quantas casas? Uma, duas para o lado esquerdo, ou melhor, para o lado direito. Duas para o lado direito. Foi o que a gente fez aqui. A gente andou com a vírgula, duas casas para o lado direito. A vírgula estava aqui e veio para cá. Mas isso daí você também poderia matar essa questão se você olhasse nas alternativas aqui, que já está 90 centímetros bonitinho. Beleza? Se você se perdou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Agora, se você se perdou nas passagens, na parte de geometria, agora mesmo na parte de conversão de unidades, ou então nessa parte de equações, joga para lá, joga para cá, mudança de sinal, divisão, raiz quadrada, todos esses conceitos envolvidos nessa questão, dá uma olhada no curso de matemática que eu já falei para você. Não consigo colocar mais o Icard aqui, mas tem aqui na descrição desse vídeo o link para você. Espero que você tenha gostado da resolução dessa prova. Muito obrigado para a galera que me mandou. Muita gente me pediu essa prova. Te vejo na próxima resolução. Inscreva-se aqui no canal, dá aquele joinha e bora para o próximo vídeo. Muito obrigado e continue seus estudos, que logo isso tudo acaba. Beleza? Tchau!